Após quatro rodadas consecutivas, o nosso G4 teve mudança. Já temos aí duas vagas, de certa forma, sendo consolidada. Vocês concordam? Fala, galera! Beleza? Antes de nós falarmos aí sobre o G4 na rodada 26, que teve mudança no G4, isso mesmo. Queria pedir pra você já curtir, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Eu me chamo Fernando Bastos e aqui nós falamos sobre os times da Série B do futebol brasileiro. Cada curtida que você dá no nosso material nos ajuda aí o YouTube nos recomendar, tá bom? Então vamos para o assunto, né? O assunto desse vídeo é sobre o G4. De certa forma, nós temos aí o Novo Horizontino, que é o líder, e o Santos se consolidando dentro do G4. Vocês concordam? Nós temos, por exemplo, o Novo Horizontino com 47 pontos, o Santos com 46 pontos. Então, de certa forma, né? Claro que eles não podem vacilar ali. Aí o Santos, por exemplo, ficou aí algumas rodadas sem vencer, acabou queimando um pouquinho a gordura. Já o Novo Horizontino tá ali com seus 47 pontos. No momento, 5 pontos, né? Para o Vila Nova, que é o primeiro time fora do G4. Já as vagas 3 e 4, terceira e quarta colocação, essa sim, eu acredito que vão ser muito disputadas até o final. Essa rodada 26, nós podemos sentir um pouco, né? Do que vai ser essa disputa. Antes de começar a rodada, nós tínhamos ali o Mirassol com a terceira colocação com 42 pontos e tínhamos também o time do Vila Nova com 42 pontos. Só que, só que nós víamos ali já o time do Ceará e o time do Esporte encostando. Inclusive, já falávamos assim, ó, dependendo dos resultados, o Ceará pode entrar dentro do G4 e o Esporte também. E os times que estavam ameaçados a sair desse G4 eram justamente o Mirassol e o time do Vila Nova. Então, eles precisavam pontuar. Então, eles entraram, de certa forma, pressionados, já sentindo esse calor aí do time do Ceará e do time do Esporte. Dito e feito, né? O Mirassol, jogando dentro do Maião, acabou empatando. Pontuação essa que foi suficiente para se manter dentro do G4, pois ele foi a 43 pontos. Já o time do Vila Nova não se deu bem. O time do Vila perdeu para o Brusque. Se eu não me engano, esse jogo aconteceu lá no Gigantão. O time do Vila perdeu por 3x1. Na verdade, o time do Vila é o 14º colocado fora de casa, né? O time tem apenas duas vitórias fora de casa. A grande força do Vila é dentro de casa. Essa é a verdade, assim, muito forte, né? O time do Vila aí é o primeiro colocado dentro de casa da Série B. Mas fora de casa não faz por onde, né? O time aí acabou sendo derrotado por time do Brusque. O Brusque venceu por 3x1. O Brusque, que teve a estreia ali do Marcelo Cabo, que conhece até muito bem ali o futebol goiano, venceu o time do Vila, né? Tanto que o torcedor do Vila fica chateado porque o Brusque não fazia 3 gols em uma partida desde a estreia contra o Mirasol. Inclusive, lá na Série B. Lá na estreia da Série B. E aí, essa situação colocou o Vila em más situações, pois o Mirasol, de certa forma, garantiu o espaço dele. Só que o Vila passou-se, o quê? A depender de resultados. E aí, por exemplo, o Ceará só dependia dele. Mas por quê? Porque se o Ceará vencesse, ele empataria no número de pontos com o time do Vila Nova, que o Ceará tem 39 pontos, e aí ia a 42. Igualando, por exemplo, a quantidade de vitórias, que é o primeiro critério. Só que o Vila é o time com o pior saldo de gols dessa turma lá de cima, né? Então, o Vila poderia ser ultrapassado por qualquer um deles por causa do seu saldo de gol, que é muito ruim. É zero, né? E aí, o Sport vinha um pouco atrás. Por quê? Porque o Sport já tinha a mesma pontuação do Ceará também, só que o saldo de gol do Sport estava abaixo. Então, precisava ganhar, se não me engano, de 4, 5 gols de diferença, torcer. Então, o Ceará praticamente dependia só dele. Só dele. E aí é onde a gente entra aqui para falar um pouco desse contexto dessa rodada 26. E aí, meus amigos, a expectativa do torcedor do Rosão estava gigante nessa partida. Até porque era a oportunidade do Ceará voltar para o G4. Inclusive, eu vi o pessoal falando aí que o Ceará não tinha, né? estado no G4 antes. Teve sim, tá? Lá na oitava rodada, tá? Inclusive, se você quer ver, tá? O G4 rodada, rodada, é só você ir lá nas minhas redes sociais. Eu tenho lá rodada, rodada, como que foi o G4. Então, sempre dou uma coladinha aqui. Então, na oitava rodada, nós tínhamos ali o Ceará dentro do G4. Então, ele poderia o quê? Voltar para o G4 nessa rodada 26. Só que aí, o quê que acontece? Ele até sai na frente, no placar, o time do Ceará. Então, o time do Léo Condé sai à frente no placar, um gol contra ali do Mancha. Aí, o quê que pega? Logo ali no primeiro tempo, já toma o empate, tá? O time do Ceará toma o empate. E aí, no segundo tempo, toma a virada com o gol do Marcelino. É, foi isso mesmo. Então, o torcedor deu aquela frustrada, né? Porque havia, sim, uma grande expectativa. Poxa, só depende da gente, para a gente entrar dentro do G4. E aí, vai o Ceará, a ponta S. Aí, joga a responsabilidade para o esporte. Inclusive, esses jogos aconteceram no mesmo horário. E aí, o esporte, jogando dentro de casa, dentro da Arena Pernambuco, o terceiro jogo do Pepa, né? O Pepa, de certa forma, está conseguindo ajustar esse time, né? A gente está vendo um esporte mais, além da posse de bola, um esporte mais ofensivo. Apesar de que, nesse jogo contra o CRB, ele não conseguiu ter a maioria da posse de bola. Mas, a gente vê, sim, um esporte mais ofensivo, mais organizado. Inclusive, destaque para o Lucas Lima e Zé Roberto, que fizeram uma baita partida, né? Contra o CRB, dentro da Arena Pernambuco. Ah, mas esse jogo não era para ter sido na ilha? Era, mas não teve a liberação. O próximo vai ser contra o Goiás, só que parece. Então, aí, o esporte passou a depender só dele. E aí, o que aconteceu? Lucas Lima, em uma noite, assim, brilhante, tá? Brilhante, no domingão, foi lá e fez um gol. O Cid, inclusive, vinha cobrando, né? Poxa, Lucas Lima, você tem que finalizar mais, você tem que finalizar mais. E foi o que ele fez, né? Ele acabou finalizando, fazendo o gol dele. E aí, como se não bastasse, né? Pois o esporte já estava vencendo, jogando mais pressão ainda, para cima do time do CRB, que já não vence aí há 11 partidas. Lá, nos 10 minutos do segundo tempo, uma bela assistência do Lucas Lima. E aí, o Zé Roberto, o Zé Roberto, que sempre entrava, assim, entrando muito bem nas partidas, marcando e tal, foi ali titular e marcou o gol dele. Vale lembrar que o Zé Roberto esteve quase fora do esporte. Inclusive, lá nas minhas redes sociais, eu falei sobre, né? Falei, ó, o Zé Roberto tá indo embora. Só que aí, a diretoria se reuniu com o Zé do Gol, e aí, o Zé do Gol ficou. E aí, olha só pra você ver, e eu concordo, né? Porque o esporte é um dos times aí da Série B que tem um centroavante nato, dois. Tem o Coutinho e tem o Zé Roberto. Quando um não vai bem, o outro vai resolvendo. E o Zé Roberto, né, por onde passou, sempre deixou os gols dele. E aí, o esporte vence por 2x0. Esse resultado faz com que o esporte entre dentro do G4. E ainda, o time tem, pessoal, um jogo a menos. Um jogo a menos. E o Zé Roberto chegou a 6 gols. Tava olhando aqui, e duas assistências. Então, com um jogo a menos, o time do esporte entra dentro do G4. Né? E entra bem. Vou mostrar a tabela aqui pra vocês. E essa foi a angústia, né? Da rodada 26, né? A angústia do torcedor do Ceará, que só dependia dele. Aí, de repente, passa a responsabilidade pro time do esporte. E aí, vale destacar, né, que dos três jogos aí do Pepa, duas vitórias e um empate. Inclusive, o empate foi naquele jogo atrasado contra o próprio CRB, que ficou 1x1. Mas o esporte, de fato, tá jogando melhor. Não pode dar aquela vacilada de 2023. Mas, então, o esporte entra no G4, tira o Vila Nova do G4. De certa forma, tanto a torcida do esporte, a torcida do Vila, de certa forma, tem trauma de 2023. Então, estão ali disputando esse G4, né? E tem o Ceará correndo por fora. Além dos outros times, né? Que começam aí a buscar reações. O Operário, o Goiás. Que são times que eu tô citando aqui. Por quê? Porque tem rodadas a menos, né? E tem condição de também chegar ali no pelotão de cima. A torcida do Vila fica cabreira, né? Como o Goiano diz, né? Fica cabreira por quê? Porque o time, ano passado, quase que beliz com a vaga. Deixou escapar na última rodada. E aí, veio ali saindo do G4. Nós tínhamos um G4 que ele estava igual, praticamente. Ó, nas últimas quatro rodadas, O G4 eram os mesmos times. Ó, Novo Horizontinho, Santos, Mirassol e Vila. Só na rodada 24 aqui, Que o Mirassol e o Santos alternaram as suas colocações. Aí, agora, na rodada 26, Nós temos aí o nosso novo participante aí, Do G4, o time do Esporte Recife. Torcedor do Leão aí, tá feliz pra caramba. Com certeza. Até porque passou por momentos de instabilidade. Quem tem? Quem tem que ficar ligado? Igual eu falei pra vocês, Essas últimas duas vagas vão ser muito brigadas. Até as vagas lá de cima, né? Ninguém pode vacilar. Porque, às vezes, a gente coloca o Novo Horizontinho E o Santos, de certa forma, consolidado, né? Vamos dizer assim. Só que, só que não pode vacilar. As pontuações estão próximas ainda. Principalmente por ter times aí com rodadas a menos. Então, tem que ficar ligado sim. O Mirassol, por exemplo, Tá dando uma certa oscilada que não pode dar, né? Por exemplo, o time já não vence a duas rodadas. Opa! Tem que ligar o alerta? É! Já pode ligar o alerta. Por quê? Porque tá muito disputada essa Série B. Tá bom? Inclusive, a de 2023 até a última rodada, Tinha chance, né? De todo mundo subir ali, a galera subir. Então, essa é o DNA Série B. Tá bom? Então, eu vim aqui falar um pouquinho dessa rodada 26 E de como foi disputada. Do Ceará vacilando, perdendo a oportunidade. E o Leão pegando a vaga. Beleza, pessoal? Então, tamo junto. Espero aí que vocês tenham curtido. Já curte aí, então, o nosso vídeo. Se inscreva. Ative o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Combinado? E aí, se você sentir à vontade, Comenta aí o seu nome, a sua cidade e o seu time do coração. Um abraço e até o próximo vídeo.